Quem será seu outro amor? Vi os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci, te amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que te perdendo amor para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar essa dor que você colocou Dentro do meu peito